E já que vocês falaram sobre o camping que vocês fazem, né? Eu resolvi fazer um camping aqui no Pode Dar Prado. Então, esse é o quadro Camping no Pode Dar Prado. Original, né? Eu vou escrever situações. E vocês dois, como compositores, vão criar uma música. Ai, amei! Vamos ver! Eita, agora a gente vai ser louca. Então, vamos fazer. Eu gosto de criar as coisas assim. São palavras? Vocês acham mais fácil palavra ou frase? Ah, eu nunca fiz essa dinâmica. Também nunca joguei essa brincadeira. É a novidade do Pode Dar Prado. O que você preferir? Vamos então de palavra. Tá. Né? Cara, eu sou ruim de palavra. Fala aí. A palavra é... Tem que ficar bonito no corte, né? Coração. Não vale cantar a música antiga. Ah, tem que fazer uma música agora com a palavra coração. Entendi. Ó, eu já vou aqui no pagode. E vai. E fala de coração. Já chama no pagode. E vai. E vem. Calma aí, calma aí. Que agora é... Na pressão, na pressão, na pressão. Coração. Fala uma outra palavra. Porque coração, eu tenho tanta música com coração. Eu vou fazer... Fala uma outra palavra. Eu tenho tanta música com coração que só vem as minhas músicas na cabeça. É... Oi, menina... Vai. No pagode, por favor. Eu vou compor essa música. Tchau. Tchau. Oi, menina linda. Tô apaixonado pelo seu coração. Mas se você não quiser me dar seu coração, você pode me dar o seu botão. Essa é hit. Essa vai ser hit. Caramba, hein? Entendeu? Vai, outra. É... Vai outra, vai outra. Ah, gente. Por favor. Bota a letra aí. Fácil. O problema é que eu tô lembrando de música que existe. Eu não posso. É... Por que eu tô puxando o pagode de novo? Caraca, a gente tá travadaço no quadro. É isso. É... Mano. Deixa eu pensar. Fácil, velho. Calma aí. Vou puxar um refrão, tipo assim, ó. É tão fácil gostar de você. Difícil é ter que te perder. Mas nada, eu falo pra você. Agora deu pra agapavê. Porra! Gostei, gostei. Não, não sei. O sorriso do maroto está chorando agora. Por que chora? Não sei, eu cantar ou não é uma coisa que... Gostei, gostei, gostei. Ficou, tipo, ficou muito bom. Um refrãozinho, refrãozinho. Gostei, gostei, gostei. Ficou muito bom. Não tão boa quanto a minha, que eu achei. Não, a sua foi mais hit. Adorei o botão. Achei top. Então, eu acho que eu vou ser compositor. Eu descubro coisas que eu posso fazer aqui, entendeu? Sobre se arriscar, amiga. É, sobre isso. Namoro. Eu tô olhando o prédio e os ensaios. É. O nosso namoro é tão bom Debaixo do nosso edredom A gente bota fogo no nosso colchão Vai dar bom, vai dar bom E como patentear Kiko pode dar pra caso eu pegue o dinheiro? Se lançar o refrão, você tem que colocar até o nome. Exatamente. Vai. Outra palavra. Spoiler. Você pegou pesado, peraí. É... Vamos comprar instrumentos? Que eu gostei dessa brincadeira. Aquelas. Um tecladinho? Um tecladinho. Um acordeão. Quando você nem vai o nome. Dá pra fazer um rap. Você. Vai, vai, mano. Como que é o rap? Vai fazer o rap. Não, eu ia falar alguma coisa, tipo, meio trap, tipo... Sem ser o rap igual das minhas marias, As minhas, a Virgínia, as minhas... A minha Larissa, a minha, assim, a minha Virgínia. Eu ia falar uma parada mesmo, tipo... É que eu terei que formular, porque tem muita palavra, mas, tipo... Uma parada, tipo... Tipo assim, vou te dar um spoiler. Você fica na chuva, na chuva não molha. Tá ligado? Tipo, spoiler. Você não sai da chuva, fica nessa de não chove não molha. Igual os cálculos. É. O pensamento é bom, que eu jamais... A ideia é boa, agora... Tá, vamos mudar, vamos pra outra. Seu beijo. Vai, manda, manda. É tudo que eu preciso. Ver você na minha cama pelada. É o spoiler do paraíso. Que? Isso! É compositor, né, Mores? Ele tem o valor dele, né? Você tá vendo? A última, hein? Essa tem que ser o 2. Ela tá tentando acertar uma música aqui com a gente. Você tá vendo? Não, agora eu não sei mais, não. Signos. É que eu só vou falar putaria, entendeu? Então eu tô escolhendo palavras que não rimem com pinto, com essas coisas. Com botão. Com botão. Ai, ai. Signos. Gente, os compositores são vocês, não me olhem. A gente tá assim, tá gabiço. Signos. Ela não é de levar desaforo. De todos os signos, o dela é touro. Que isso? Ela faz. Ah, vai ter uma visão pra mim, né? A vida acontecer. Ye, 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 ye. Você é de touro. Come que nem um porco. Vai, Pedro. Você é de touro. Brava igual... Um touro. Eu levo desaforo. E gosta de usar ouro. Gosto muito. Ye, ye, ye. Esse foi o nosso copy do Pod da Prada. Eu amei. Ô, difícil, tá? Eu nunca tinha feito assim, sob pressão. É, tipo isso. Aqui é assim, quem sabe faz ao vivo. Caramba. É tipo novelando. Vocês já pensaram em ser ator e atriz? Nunca, nunca. Nunca pensei. Pois é. Aqui, aqui. Tem que atuar. Eu já pensei, já pensei. Mas fala pra você, se tivesse um violão, eu acho que eu desenrolava melhor. Porque, melodicamente... Vamos combinar de fazer isso na casa de vocês ou lá em casa? O que a gente faz? Aí a gente vai e grava. Botar um beat. Não, se botar um beat pra gente fazer umas rimas, uns freestyles, a gente faz. Aí que tá. Agora se vira. Tô. Ei, ei. Ei, ei. Ei, ei. Ei, ei. Ei, ei. Tô aqui no podcast, podcast da Gabi. Tá ligado, tô ligado, tá ligado. É isso aí. Vou mandar no meu freestyle. Vou ligar no papo reto. Tu, 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 tu. Ei, 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 ei. É tipo, aqui a gente faz ao vivo.